Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, esse vídeo era pra ser um daily vlog, entendeu? Era pra ser um daily vlog legal, feliz, alegre, como a gente sempre grava, entendeu? Só que meus amores, não foi assim que aconteceu hoje, entendeu? Hoje foi muita correria, é... Eu postei lá no Instagram, falando pra vocês o que aconteceu, que você passou mal, só que eu não expliquei o motivo, eu só falei pra vocês que ela foi pro hospital, a Corriginal levou ela pro hospital correndo. Então a gente veio aqui no canal hoje falar pra vocês, explicar pra vocês o que realmente aconteceu. O que aconteceu, meus amores? Antes de eu falar o que aconteceu com a minha mãe, que minha mãe quase morreu, entendeu? Eu vou falar pra vocês, lembra quando eu falei que minha mãe ia vir morar comigo? E muitas pessoas falaram assim, Reginaldo, aluga uma casa e deixa sua mãe ter o cantinho dela, tudo. Por que eu não aluguei uma casa, meus amores, e não deixei minha mãe morar sozinha? Porque minha mãe não pode morar sozinha, meus amores. A minha mãe tá passando por uma fase da vida dela muito difícil, entendeu? Depressão. Se eu tivesse deixado minha mãe morar sozinha, hoje minha mãe não estaria aqui comigo, entendeu? Hoje minha mãe teria morrido. É, o porquê que eu falo isso? A Anny... Foi de madrugada ou foi de manhã que você foi ver ela? De manhã. De manhã a Anny passou no quarto dela e falou, Bom dia, Cícero, tudo bem? Aí na hora que ela foi falar bom dia, ela viu minha mãe com uma cartela de remédio. Ela tava sentada na cama dela. No que eu passei assim no meu quarto, eu fui lá na porta do quarto dela, como eu sempre faço. Eu falei, Bom dia, Cícero. Aí ela, Bom dia, Anny. Ela tava sentada assim na cama dela com a cabeça baixa e ela tava com uma cartela de remédio na mão. Só que como ela toma remédio normal no dia a dia, eu nem me toquei. Tipo, eu via que ela tava com remédio na mão e nem me toquei. Aí passou. Aí a gente já tava lá embaixo, já tava fazendo café e tudo. Daí quando ela desceu, ela sentou lá pra tomar o café dela, como sempre. E ali, na onde ela tava, ela começou a falar com o Reginaldo que tava passando mal, que ela não tava enxergando. Não, na hora que eu vi ela, gente, vocês não tem o som. Tipo, aí quando eu tava ali tomando café e tudo, e ela, eu tô passando mal, tô passando mal. Eu acolhei pra ela assim, ela tava pálida e suando mesmo, suando, gente. Suando assim e tipo, tremendo, sabe? Tremendo. Aí eu gritei a Anny, aí eu peguei ela, na hora que eu peguei ela, a Anny já chegou, ela desmaiou no colo da Anny, entendeu? Não, mas primeiro ela falava pra mim, ela tava assim tremendo, eu abraçava, calma, Cissa, calma, Cissa. Aí ela falava, eu não tô enxergando, tá tudo preto, eu não tô enxergando. Aí, tipo, ela falava assim, falando muito mal, assim, sabe? Ela falava muito mal. Aí eu, calma, calma. Enquanto isso, o Reginaldo buscava o aparelhinho de pressão. Aí eu fiquei segurando ela, segurando ela. Aí o Reginaldo colocou o aparelho de pressão nela pra tentar medir a pressão dela e o aparelho dava erro. Tipo, nem calculava a pressão dela, dava erro, dava erro. Aí ela pegou e caiu assim, em cima de mim. Eu fiquei segurando ela, ela caiu. E aí foi quando o aparelho apontou a pressão dela. Tava 6 por 4, gente. Vocês têm noção do que é uma pressão 6 por 4? Na mesma hora o Reginaldo pegou ela no colo junto com o tio dele. Já coloquei no carro. E os dois foram pro hospital. Aí cheguei no hospital, a pressão dela tava baixa, então tava 8 por 6. Aí depois foi pra 14 por 13. Depois abaixou de novo. Aí ficou em observação, tudo, né? E o que que acontece, gente? Eu não vou, tipo assim, falar que ela tomou remédio. A gente não pode afirmar. Não posso afirmar, entendeu? Só que vocês não imaginam como que eu tô, como que a Anny tá. Eu faço de tudo. Vocês não têm noção. O que que eu faço? Tanto de coisa que eu faço. Pra minha mãe, pro meu tio se sentir bem. Tudo que eu faço pra minha mãe. Se sentir confortável, entendeu? Não só na casa. A gente tenta extrair a cabeça dela. Eu tento encaixá-la em tudo. Tudo que eu faço, entendeu? E, gente, eu guardo tudo pra mim. Tudo. Tudo que eu tô sentindo. Porque eu tô com muita saudade do meu pai. Eu tento chorar escondido. Sabe? Tipo, eu não falo... Tipo, eu não choro na frente dela. Eu não fico, sabe? Expressando o que tá acontecendo. E agora que tá acontecendo isso com ela, cara. Gente, vocês não têm noção. Agora eu vou ter que ficar mais atenta ainda. Os remédios. Agora a Anny vai ter que dar os remédios dela. Mas aí o que que a gente, tipo, que nem ele começou a falar e você trocou de assunto. A gente acha que ela tomou remédio a mais. Ela tomou vários remédios. Mas pra provocar, gente. Pra provocar pra ela passar mal. Ela queria isso, parecia. Porque ela vive falando. Porque ela fica falando direto, gente. Fica falando direto que quer morrer. Fica falando direto. Que queria ter morrido junto com ele. Que por que que ela não foi no lugar dele. Então a gente percebe que ela não quer mais viver. E aí no quarto dela eu subi lá em cima quando o Reginaldo foi. Eu subi lá em cima pra ver, né? O quarto dela. Em cima da cama dela, tipo, tava praticamente um altar pro avô do Reginaldo, pro São Antônio. Tinha a almofada com a foto dele. Aí tinha o quadro de foto. Aí tinha umas fotos espalhadas pela cama. Tipo, ela tá o tempo todo pensando nisso. Se afundando mais e mais na depressão. Então é o que a gente deduziu. Mas a gente não vai afirmar, né? Isso é porque ela não aceita. Ela não fala que ela fez isso. Então a gente não sabe. A gente não tem certeza. Mas a partir de hoje a gente agora tá controlando os remédios dela. A gente vai observar ela. A gente vai ficar tomando conta dela mais do que a gente já fazia. A gente vai se dedicar mais ainda. E é isso, gente. É isso que aconteceu, entendeu? E foi por isso que a gente nem conseguiu gravar. Não conseguiu nada. Porque não tinha nem como gravar. Nosso dia foi isso, entendeu? Foi correr atrás. Agora ela tá em casa. Ela tá aqui na malha, entendeu? E ela tá aqui na malha e tudo pra dar uma distraída na cabeça. Ela tá sentindo um pouco de dor no corpo, tudo. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Tá difícil. Não é fácil. Tá difícil pra caramba, mas Deus é fiel. Deus vai dar força cada vez mais pra gente. E eu não sei onde que eu tô tirando essa força. De ficar desse jeito, tipo, sabe? Não desabafar, não cair assim, entendeu? E eu fiz esse vídeo só pra falar pra vocês, entendeu? E eu quero agradecer, gente. Por que não ia ter vídeo hoje. Eu quero agradecer vocês pelas mensagens no Instagram. Porque eu fiz os stories avisando o pessoal, assim, meio que por cima do que tinha acontecido. E a gente recebeu muita mensagem de carinho, muita mensagem de amor. Pessoas falando que tá orando pela Cissa. E eu vim agradecer em nome dela o carinho de vocês. Pra vocês gostarem dela, assim como vocês gostam da gente. Pra vocês amarem ela. Que tem muita mensagem linda de amor e carinho e oração. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, gente, por todas as mensagens de carinho, tá bom? Só tenho que agradecer que Deus esteja guardando, protegendo cada um de vocês. E muito obrigado pelo carinho, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês estejam orando aí pela minha mãe. E é isso. A gente só veio esclarecer o que aconteceu, tá bom? Gente, um grande beijo. A gente pede desculpa por não ter vídeo hoje. Um vídeo legal, alegre, que a gente sempre faz. Tá bom? Mas amanhã tem vídeo no canal, tá bom? Beijo, fica com Deus. E até amanhã, tá? Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.